Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e hoje eu venho trazer informações quentíssimas sobre o filme de Rick Grimes, de The Walking Dead. Muita gente tem me perguntado qual o paradeiro dessa produção, que havia sido anunciado há quase dois anos atrás, uma trilogia de filmes que contaria o que aconteceu com o Rick Grimes. E pra quem não lembra, ele desapareceu em The Walking Dead, numa cena muito misteriosa que deixou muita coisa no ar. E agora galera, esse filme vai sair do papel e eu tenho informações quentíssimas confirmadas pelo próprio protagonista, o Andrew Lincoln. E vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar, meus amigos, aquele recado muito rápido. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, por favor, se inscreve aí no canal e ativa as notificações pra receber sempre em primeira mão as últimas novidades e informações da cultura nerd. Nós somos um canal pequeno, um canal humilde, mas que preza muito pela credibilidade, por sempre trazer informações aqui, papo reto pra vocês, sem clickbait, e trazendo informação clara pra vocês ficarem com a expectativa cada vez mais alta pra esses filmes e séries, quadrinhos e colecionáveis. Mas muito bem, vamos lá. Já está confirmado que teremos uma trilogia de filmes contando a história de Rick Grimes, o que aconteceu com ele e o que vai acontecer. Já especula-se também, e o próprio jornalista e influenciador Daniel Richman, que não dá pra confiar 100% nele, mas ele já trouxe como possível vazamento que essa trilogia vai trazer a morte de Rick Grimes no final. E de acordo com o Daniel Richman, o último filme de The Walking Dead vai mostrar Rick Grimes sendo mordido por uma horda de zumbis, mas vai passar 24 horas e ele não vai ficar infectado. E possivelmente o Rick, ele mesmo, vai ser a cura pra esse vírus mortal que transformou a humanidade em mortos-vivos. Mas isso é somente uma especulação. E agora informação bombástica pra você fã de The Walking Dead pirar, pra explodir a cabeça. O ator Andrew Lincoln confirmou que o início das filmagens está programada para o início da primavera americana, que começa agora em março deste ano. O ator mora na Inglaterra e tudo depende se vai ter voos da Inglaterra para os Estados Unidos. Mas agora com a vacina, e ele mesmo já confirmou que a questão da vacina está facilitando bastante a retomada dessa produção. E tudo indica então que a partir de março deste ano, dará início às filmagens do primeiro filme dessa trilogia de Rick Grimes. E pra quando está prevista a estreia desse primeiro filme do Rick? A estreia está prevista após o término do vigésimo quarto episódio da décima primeira temporada da série. E isso deve acontecer lá por 2022. Talvez entre fevereiro e março, mas ainda nós não temos a confirmação oficial. E a minha hype tá lá em cima, galera. Porque eu quero saber o que aconteceu com o Rick. Quero também saber o que vai acontecer com ele. E será também que eles devem contar lá no início como que aconteceu essa epidemia, essa pandemia que transformou todo mundo em zumbi? Isso ainda está um mistério e eu queria muito que fosse contado. Mas eu acho que não vai ser nos filmes. Mas por enquanto é isso. Deixe aqui nos comentários qual é a sua expectativa pra essa trilogia de Rick Grimes que aconteceu com ele. Deixe nos comentários que eu vou responder a todos vocês. Também não deixe de se inscrever aqui no canal. Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri